Os remédios genéricos já respondem por um terço do mercado. O preço mais baixo é o principal motivo para o sucesso desse tipo de medicamento, que completa 21 anos no Brasil. Todos os meses são caixas e mais caixas de remédios. Essa é a rotina do Evandro, que cuida da mãe de 78 anos. E na hora de comprar, uma prioridade. Primeiro genérico. Primeiro genérico, depois os laboratórios que oferecem desconto para a gente. O volume a cada dois meses é 30% de desconto. No começo, quando os genéricos chegaram ao mercado, eram tantas dúvidas. É igual como funciona. Eu mesma deixei de comprar várias vezes. 21 anos depois, ao atingir a maioridade, os genéricos já respondem por um em cada três medicamentos vendidos no Brasil. Em 2019, foram quase 1 bilhão e meio de unidades vendidas no país. Crescimento de 6,5% em comparação com 2018. Já são mais de 3 mil fórmulas genéricas registradas. E o faturamento das farmacêuticas com elas só cresce. No ano passado, foram quase 10 bilhões de reais. Nesta rede de farmácias, a participação dos genéricos no total das vendas subiu de 23% para 30% nos últimos quatro anos. Com a crise recente que o Brasil passou, as pessoas optaram por comprar medicamentos mais baratos. E nisso, conheceram o genérico. E eu acredito muito que elas continuaram a consumir genérico, porque o mercado está aumentando. Além disso, a população está envelhecendo e o número de pessoas com doenças crônicas aumenta. Seu Milton trata diabetes, Parkinson, insuficiência nos rins. O trio exige cuidados para o resto da vida. E vai aumentar mais, porque aí aparece mais coisas e a gente tem que comprar mais. Mais remédio? Mais remédio. Se tiver que comprar mais remédio, a opção do senhor é por qual tipo de remédio? Genérico. O número de laboratórios aqui no Brasil fabricando medicamentos genéricos tem aumentado. Hoje são 85. E por trás desse aumento, está também uma mudança no comportamento de quem receita. Aqui nas farmácias, não é raro encontrar receituário médico apenas com a indicação do princípio ativo, sem especificar o medicamento de referência. Aí fica a cargo de quem vende oferecer as opções. E de quem vai comprar, escolher o que prefere. Porque o genérico trouxe um controle de qualidade e uma segurança no uso de medicamentos. Então hoje o médico prescreve medicamentos na forma de genérico, ao invés de prescrever na forma de marca, de uma maneira que não fazia no passado. E não fazia por quê? Porque não tinha confiança nesse medicamento.